Deixa eu fazer assim que eu acabei de acordar, não sei nem se a voz vai sair. E aí seus vados, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Leatherheart, rapaziada. É o seguinte, hoje a gente está prestes a fazer a última viagem com o meu Camaro, mano. Isso mesmo, meu Camaro vai embora, Mi. Será que eu gostei tanto esse carro, mano? Mano, esse carro aqui, mano, foi a realização de sonhos, foi, mano, ele foi motivo de risada, ele foi motivo de choros, mas choros de alegria, tá ligado? Mas infelizmente eu vou vender ele e, velho, surgiu uma oportunidade lá pra barbários, velho. Mano, a gente vai fazer drift, eu vou fazer tipo uma despedida com o meu Camaro lá, tá ligado? Então hoje, mano, a gente vai fazer a última viagem com o meu Camaro. Eu espero muito que vocês gostem, porque, velho, eu vou aproveitar meu Camaro ao máximo antes de vender ele. E depois, quando eu voltar pra Londrina, provavelmente ele vai ser vendido. Chega de enrolação. Miguel, morreu? Vamos nessa. Partiu, mano. Como sempre, eu sou o último a sair da casa, eu tô atrasado, foi o último a acordar. Mas, mano... Aqui que eu ia ser atrasado? Até que você acordou cedo hoje? Cedo, é cedo. Miguel me acordou, velho. Tiago já acordou e você me acordou? Ah, mano, já vai ter que colocar gasolina. Mano, é por isso que eu vou vender o Camaro. Aí, ó, o babundo dele aqui, velho. O único que eu não gosto dele é isso, velho. A gasolina? Se eu andar ver, vai pegar ele, tem que abastecer. É mesmo, velho. Onde que os moleques tá? No posto? Tá no posto, mano. Abastecer? Fechou, mano. Vamos encontrar todo mundo lá no posto. E é isso, mano. Rapaziada, vou chegar no posto. Assim que eu chegar no posto, vou completar. E vocês vão ver o tanto que gasta esse Camaro, mano. Na moral, gastem, Mi. Gasta muito pra viajar? Muito, mano. Na moral, acho que uns 200. Então, dois tanques e 400. Ah, viu, Marinho? Dois tempos aí? Bom, rapaziada, chegamos no posto. E, velho, o Thiago está indo com a Maroc do meu pai só pra levar o quadriciclo dele, velho. Vê se pode. Mano, eu quero dar uma volta nesse quadriciclão aqui, porque lá em Barbários tem pista pra andar. Mano, vai ter pista pra mim andar com a minha Maroc também. O meu pai também tá lá em Barbários, rapaziada. Então é por isso que o Thiago tá indo com o carro dele. Tá só que pesca lá, né? Mano, meu pai tá pescando, mano. Tá mandando foto no grupo. O quê? Olha, os tontos, velho. Olha tudo tonto aqui, ó. Já que tonto sentado ali. Olha tudo tonto aqui. Otário. Ai, mano, vamos entrar lá dentro. Tô com fome, vamos comer. Bom, rapaziada, acabamos já de comer. É o seguinte, mano. Tamo enchendo aqui o tanque do Camaro. E vai dar duzentos, e vai dar duzentos, e vai dar duzentos, viu? Duzentão de gasolina aqui no Camaro. Meu amigo. Rezinho. Partiu o Barbários fazer uns drift. Barbários. Mano, eu tô ansioso, mano. Fica não. Eu tô, mano. Bom, sabe por que eu tô ansioso? Meu Camaro vai embora, a última viagem dele. E por causa que o meu 350Z tá lá. E nós vai fazer drift pra caramba, mano. Vai ser uma viagem da hora. Tiago Reis, chegando, pode acreditar. Pego minha câmera, começo a gravar. Tiago, mano. O quê? Eu tô indo a última viagem com o meu Camaro. É, eu tô sabendo. Mano, vou vender ele. Mano, eu tô ansioso por duas coisas, já falei. Porque eu vou fazer drift com o meu 350Z. O verdade tá lá no... No Eric Mads. No Eric Mads. Mano, gente, o meu 350Z, ele tá todo sendo cortado, gente. Ele tá, tipo, aliviando o peso pra fazer drift mais fácil. Mano, na hora que chegar lá a boca, você vai ver meu carro, mano. Vai tá todo cortadão, mano. O que é esse botão que faz, mano? Ah, buzinho. Vamos nessa? Ui, ui, ui. Lê, lê. Falou o seu, mano. Bora. Eu já vou tirando um 50Z aqui pra lá. Ah, bota. O dia que eu frear, eu botei a cara lá na frente. Mano, vamos nessa. Camaro do céu. Última viagem, mano. É, Camaro meu ainda. Velho. Vamos, velho. Partiu, Miguel. Partiu. Parabaios. Meus amigos, já estamos na estrada. Mano, tá todo mundo indo agora. E, velho, agora é só curtir a viagem. Mano, eu tô muito feliz em fazer essa última viagem com o meu Camaro, tá ligado? Vai deixar saudade. Velho, esse carro aqui, mano, é muito foda, velho. Olha isso aqui. Não, na moral, mano, olha essa redona. Mano, olha isso, velho. Pensa num carro forte, mano. Você tá doido. Você gosta, né, amigão? É estranho. Você é. Mano, esse carro aqui. Acelera, não, Fred. Ah, ladinho, eu não quero levar a multa no Camaro. Não levei. Olha, que beleza. Eu nunca mudo com o Camaro. Ai, mano, eu acho que eu não levei, não. Rapaziada, mano, eu amo esse carro. Eu vou, mano, aproveitar essa viagem demais com ele, tá ligado? Agora, mano, sem mais enrolação, aquele mega videoclipe que eu sei que vocês curtem demais. Em 3, 2, 1, segura, mano. E aí, eu vou, mano. Eu vou, mano. E aí E aí Rapaziada, depois desse mega video clip que vocês assistiram aí Meu amigo, parei no poço de novo E velho, eu vou falar quanto que deu aqui Mano, deu mais 220 Eu já coloquei 200 então E agora eu completei mais com 220 Ah, minha Maria, vai chegar lá, tem o AC de novo Mano, eu falo com você, esse Camaro Ele anda bem Mas ele gasta muito Mano, deu um pau Uma MT-09 O cara ficou indignado Mano, na moral, esse carro aqui É forte, mano É forte demais Foi isso aqui Mano, última viagem, velho Mano, eu vou abastecer com gosto Eu vou andar com gosto Porque, velho, esse carro aqui É o sonho da minha vida, mano Eu já falei isso aí um monte de vezes Eu sempre vou repetir Velho Mano, esse carro é bonito demais, mano Você tá maluco Agora eu vou pagar Porque toda felicidade tem um preço Merda Tudo pago, Miguelzinho Que susto, velho Vamos nessa? Vai Bora Mano, vamos seguir viagem Já estamos quase chegando Acho que falta mais uma horinha E, velho Assim que a gente chegar lá Eu não sei se a gente vai chegar lá na pista Dor de barriga do caralho, velho Ah, sai fora Você que tá peidando, então, na viagem É eu mesmo Miguel fala Nossa, que cheiro ruim Eu acho que é da estrada É do Miguel Bom, gente Ali na frente, ó Tem um restaurante Amendoza Ah, tá aqui Falei eu não ia me devolver minha chave Paloma Paloma? Olha lá, Paloma Vamos comer na panorama, então Tchau, obrigado Quem vive de golpe Oxi Que dá o golpe Viva de golpe Quem vive de golpe Vai achando que tá me enganando Enquanto eu Quer dar o golpe Quem vive de golpe Fala comigo Que fica só comigo Vai achando que tá me enganando Enquanto eu Fica Tica, tica, tica Olha uns velhos Viu os pantais Sei lá que pôr Ali Não sei Esse trator Mano, eu não quero bater o camarão Não Ai Ai, bateu Ai, mentira Mano, vamos lá pegar um bagulhinho pra comer Chegamos no restaurante Leu Oi Fecha a porta aí Quer fazer cocô? Ah, sai fora Miguel Foda Partiu, Miguel Olha Quase que pega Quase Olha Mano, esse camarão é muito bonito, mano Olha isso aqui, velho Mano Na moral Mano do céu Eu vou ficar com dó de vender ele Eu tô com dó de vender ele É, pra quê? Saída 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 Bora Caramba, a agulha tá em clifa de Natal, mano Eu sou louco mesmo É, o Miguel tá parecendo doido com o Samasa com os ciólogos aí É, pode nem me conhecer, que eu sou mais curioso Vai cagar, Miguel É, olha lá, o celular, mulher de mim Ah, sai fora Bom, gente, vamos comer um almocinho aqui Arroz, feijão Não, 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 minha O quê? É que o feijão é ocupado arroz Ah, sai fora É por cima, né, mano Eu não gosto de fome E eu quero, nossa, esse bifão Olha aqui, meu Deus do céu Tanto de cebola Eu gosto de cebola Sabe o que eu quero de vocês, gente? Que vocês estejam vendo esse vídeo Na hora do almoço Na hora do almoço Precisa ficar com bastante fome Meu amigo, foi difícil trazer você aqui com uma mão, hein Mano, tô cheio de fome Vou comer Tarsalha era aí, Miguel Cheio de fome Valeu Vamos comer Obrigado a Deus por essa refeição maravilhosa Que o Senhor nos propôs hoje Amém, vamos comer Refeição de 50 contas Puta que pariu O Miguel tá indignado Tá indignado, mano O prato de comida deles por 50 contas Eu faço um churrasco por 50 contas O meu deu 39, eu peguei pouquinho Mano, olha lá quem chegou, Mi Você tá comendo? Tonto Rapaziada, terminamos de comer Rapaziada, eu fui enganado nesse prato aqui Porque falou que isso aqui Esse franguinho que vocês estão vendo Ele tinha um creme Era frango de creme que chamava Parece que não veio creme? Acabou o creme? Acabou Acabou o creme Vamos nessa, Mi? Partir? Vamos, bebê Tem mais Muita estrada Acho que tem uma horinha de estrada ainda Uma horinha? É Vamos nessa? Vamos embora Partiu, mano Gente, estamos no carro Na hora que o para-choque ficou aqui em cima Na hora que eu dei ré O para-choque saiu e roscou, mano Vai, Miguel Vai, Miguel Força Vai, Miguel Ah, mano Não acredito, mano Que cupim 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 Ah, mano Olha, velho Nossa Olha o que aconteceu, mano Olha aqui, rapaziada Quebrou foi tudo, mano Olha aqui Nossa Nossa Ah, mano Não acredito, velho Que viagem Que viagem é essa, mano? Ah, mano Tava tudo certinho, velho Eu tinha acabado de comer Tudo bonitinho É, bonitinho não tá Tá feio, mas Mas, Miguel Empurra Empurra Empurra, empurra Também não tem trava embaixo Para o para-choque, não? Pera aí, gente Vou ajudar o Miguel Arrumar aqui Bora aí, bora aí E aí, beleza? Que vergonha É só e não Que vergonha Aí Beleza Fechou? Valeu, mano Nós estamos juntos, hein Valeu Falou É, rapaziada E aí, Mimi? Ah, velho Fala um bagunho pra você Acabou com tudo Não, não fala isso Ó, essa parte tem que vir Nesse buraco, ó É, tem que vir aqui Mas é essa dos gramas aqui, ó Mano, tava quase naquela hora Você dá uma pisada aí Deixa eu empurrar pra dentro Manja? Na verdade, essa parte É aqui, ó Aqui, tá ligado? É só Deixa eu abrir Pera aí, ó Eu vou puxar essa parte pra cima Assim, ó Tá louco? Só puxar o paralão Vai entortar tudo Eu acho que Tem que voltar Segura, segura aqui Deixa eu tentar Um pouquinho Rapaziada, é porque Ah, eu acho que esse negócio É aqui, ó Tá porra Ah, como eu fiz isso? Carro, velho Pum Machucar o dedo Eu tava com ele fazer isso Machucar meu dedo Mano, o Camargo já tá vendido Eu não posso tragar ele Mais? Ah, velho Como que eu fiz isso, mano? Segura esse trem Ficou mal solzão Agora pra ajudar Isso, vai, Miguel Fia Passou o catupo? Ah, não tá dando certo, não Ah, rapaziada Bagulho aqui Deu ruim, mano Deu ruim Ruim, ruim real mesmo Ah, mano Travou aqui nesse bagulho Eu paro já que parou aqui em cima Tipo assim, na hora que eu liguei o carro Dei ré, velho Acabou com a frente do Camaro Deu? Eu tô com medo de sair andando e Voar o para-choque Ah, ficou novinho Nem dá pra perceber Tô passando a fita creche aqui, ó Nossa, mano Aí, tá dando certo Mano, ficou novinho Novinho, rapaziada Mano, colocamos o para-choque no lugar É, essa, essa parte Não, 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 não Coloca o chaveiro pra você, ó Que nem mais do Camaro Tá, pega, mano Quebrou, foi tudo a parte de baixo do Camaro, mano Olha isso aqui Eita preula Vou colar aqui, irmão Gruda, hein, Miguel Fiei, fiei Top, aí, ó Boa É, rapaziada Meu Camaro tá Ficou assim Que dó, mano Que dó É, melhor que isso aqui não vai ficar, não Ah, mano, tá top Tá, tá tudo certo Vamos seguir, Miguel Mano, deu tudo certo Por aqui Vamos seguir viagem E eu nunca mais Mano, nunca Você vai ter um Camaro na sua vida Nunca para um Camaro Onde tem esses negócios Uma vez aconteceu isso com o Renato também Você estaciona bonito Na hora de voltar Arranca o para-choque, mano Já viu do Renato arrancando tudo Lembra quando o John Vlog fez isso? Lá na casa do Edu Na hora que ele subiu Na hora que ele subiu Ele subiu assim Mas começou raspado Ele falou assim Vixe, vou descer Na hora que ele desceu Saiu o para-choque Saiu tudo, né, mano É, eu lembro também Mano, vamos nessa Seguir viagem É, rapaziada Infelizmente Teria esse Peque É para cá ou para cá? Viado Aí não Ele não vai fazer a volta Acho que ele desceu aqui mesmo É, também Acho que é aqui mesmo Saí da São Paulo Aqui mesmo Mano, vamos partir Às vezes acontece Tá ligado? Mano, não foi culpa minha Tipo, eu parei com o Camaro ali Eu falei Ah, vai ficar por cima Só que na hora de voltar, mano Acabou com tudo Sem querer Mas mano, já estamos aqui na estrada Essas coisas acontecem Camaro já está vendido Mas já arrumamos, né, amigão? Já arrumou já Passou um cuspe ali Já era Já era Mano, vamos seguir viagem então Mano E vamos continuar Com o mega videoclipe Em 3, 2, 1 Partiu São Paulo, mano Erick e Mads Estou chegando pro Drift I don't care I don't care You don't know how to fly 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 Rapaziada Pegamos a tempestade Do nada, mano Tava mó calorzão Mó poeirão, né, Miguel? Você que eu diga Mano, verdade O poeiro do caralho Calor Agora começou a ser a chuva aí, ó Mano, do nada, velho Eu vou gravar pra vocês Porque até uma hora que tava andando Eu peguei uma água planagem O carro andou por cima da água Mano, tá perigosa essa viagem Mano, você mancada Eu acho que é a viagem mais ride Que eu já tive com o meu Camaro Eu, mano, estraguei o meu para-choque Eu fiz drift Eu peguei chuva Peguei sol Peguei reta Peguei curva Mano, olha aqui Mano, eu curti Eu montei um vento aqui dentro do carro Nós curtimos o funk Nós dançamos Nós veio tudo E, velho Nós fez de tudo nessa viagem com o Camaro Fala bem a verdade pra você Eu tô curtindo Porque Eu passei todas Olha, olha O barro d'água Olha, velho Olha o barro d'água, mano Tá ouvindo? Isso que dá doido, só Chega até gravado no carro É, mano Fala bem a verdade Eu tô passando por todas as experiências Com o meu carro hoje, mano Na moral Eu tô curtindo, mano Porque eu tô aproveitando, tá ligado? Eu tô pegando chuva, tô pegando sol Tô pegando Star Star É o que eu quis Mas, mano, tá bem da hora Mano, que viagem louca, mano Teve de tudo, velho Tudo, tudo Olha o barulho Mano, parece que tem água dentro do carro, velho Tem, né, mano? Você é tão bem Devagarzinho Eu tô indo, tô indo Tô bem devagarzinho Mano, o parabriso chega até assim Patatatatatatatata Oi? Olha aqui, rapaziada Aqui, Nois tá falando Que a gente vai chegar às 4 horas E agora são 2h40 Ou seja, tem mais Uma hora e pouco ainda, mano Eu pensei que faltava uma hora Desde aquela hora Não, faltava, eu pensei que faltava uma hora, três horas que a gente foi almoçar, mas parecia que a gente andou, 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 e não saiu do lugar, nossa, que coisa linda, cara, nossa, mano, uma Ferrari, é uma Ferrari? Um Porsche 911, um Porsche 911, laranja, mano, nossa, nossa frente de guincho, acho que quebrou, eu acho que é zero, mano, tamo chegando, daqui uma horinha, tamo lá já, então vamos curtir a viagem, Mano, agora eu volto só se cair um paraquedas na minha frente, um raio, uma Ferrari, se não que o paraquedas eu vou cair assim, de repente o cara desce paraquedas, pouso isso e nunca pude, é sério, mano, o cara veio tudo que poderia acontecer hoje, agora só chegando lá, mano, daqui a pouco eu já tô chegando, mais um pedágio, mano, não aguento mais pagar pedágio, velho, não aguento mais pagar pedágio, Aquele eu acho que já uns quatro, cinco pedaços já, não chega o bagulho, nunca chega, velho, é isso, daqui a pouco a gente chega lá, sai fora, Corola, que é a Camaro, vai, vou borola, vou borola, vou borola, Olha, pegou uma coca pra lá, você viu? Não, não freia, não! Caralho, o que que eu não... Mano, você viu? Você tá doido, você vai... O cara virou pra cá, mano, eu precisava ir pra cá, eu freiei e saí deslizando até aqui. Tá, o mano foi, não tá acelerando, não. Tá perigoso essa viagem, mano. Você tá doido. Mano, vamos passar aqui, passar mais um, verdade, é isso aí. Eu quero passar, eu quero passar, eu quero passar. Abre, cancela, abre, cancela, abre, cancela. Ihu! Partiu, rapaziada. Partiu, já já tamo lá em Barbados. Rapaziada, cheguei aqui em Barbados, já em metro e média, mano. Ô, fiquei sabendo que você depilou, meu zé, mano. Um pouquinho de peça guardada aqui, quer ver já ou depois? Não, daqui a pouco eu vejo. Mano, eu vou gravar um vídeo específico do meu 350Z. Mano, você não sabe o que aconteceu, tio? Aconteceu. Sabe meu Camaro vendido? Hã? Eu não bati. E eu vou falar pra você? Não, eu não bati, já que aconteceu. Eu fui almoçar, mano. Eu sassonei o carro na hora de sair e fez... E o para-choque caiu. Olha aqui. Não, olha aqui. Não, olha aqui tudo. Soltou, foi tudo, tio. Mas, mano, não tô triste não, porque... Já vendeu, né? É, já vendeu. Cheguei, mano. Toma de viagem. Top, viada. Amarok, curtiu? Top. Mano, tá incrível. Você tem que subir lá em cima, Viado. Sério? Vai lá. Eu vou aqui, ó. Vou lá em cima, lá. Tá. Eu quero ver. Eu vi todo mundo que tu tá fazendo aqui. Eu vou tirar uma foto de um só. Eu quero ver... Aonde que sobe? Aqui? É aqui? Ah, por aqui? Naquela sala? Tá. Mano, vamos subir lá também no barulho de drift. Deixa eu ver. Tá preu, mano. E aí, Gui? Cheguei, mano. Ah, caramba. Demorei, né? É que eu... É que eu dei um bagulho ruim no carro. Depois te mostro. Bateu o para-choque no bagulho. Acabou com tudo, Camaro. Mas depois já tá vendido, nem darado. Vi? Você tá aqui em cima já? Já tô aqui em cima. Olha! E aí, como você tá, mano? Tá de boa? Sou só. Mano, que bagulho louco aqui em cima, hein? Que bagulho da hora, mano. Boca? Canazinho? Eu dei um palco, você já vai... Por quê? Vim um louco na frente, mano. Mano, vocês não sabem o que eu fiz. Eu fiz drift no meio da terra, na estrada. O que eu fiz? O quê? Trouxe um monte de pneu. Ah, pra mim fazer drift aqui, mano. Nervoso aqui em cima. Ô, depois vocês tem que ver meu vídeo, mano. Olha aqui, rapaziada. A pista lá embaixo, mano. Que da hora. Velho, chegamos aqui em Barbados. Então é o seguinte. Eu vou deixando esse vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado dessa viagem com o meu Camaro pra cá. Se você gostou, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou, fui. Ah, eu voltei depois do vídeo. Eu sei que vocês gostam muito que eu volto depois que o vídeo acaba. Mano, só olha essa pista. Eu acabei de ver também. E eu vou fazer drift com o Renato, mano. Aqui. Nossos 350Z, mano. Já tá tudo cortado. Eu vou gravar pra vocês daqui a pouco como que tá, tá ligado? Mano, acompanha todos os vídeos aqui de Barbados. Porque vai ser todos incríveis. Mano, tem pista. Tem pneu. Mano, o nosso Z já tá aliviado. Já tá tudo cortado. Agora eu tô indo lá buscar meu Z pra ver como que ele tá, rapaziada. Mano, então é isso. Agora valeu. Falou. Fui. Tchau, tchau.